olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo pronto tem que ser lento não falar tudo rápido fica tudo bugado né vamos continuar aqui na próxima parte aqui onde paramos mario gives up né é vai ter super mario 2 de lente de cesta ainda né mas o louco ao tamanho do cano não dá né miserável é vai ter o super mario 2 de lente raramente um pouco né raramente eu vou colocar o super mario 2 de lente ali ai caramba pega o negócio tá alguma coisa pra lá não tem escorregar aqui ó pá o louco bicho é agora eu morri mas acho que não tem nada não pra lá que seja interessante acho que ali é só voltar para o lugar onde eu tava beleza tem aqui explorar as fases um pouquinho né às vezes acho que o canal de cima me redireciona para aquele cano lá de baixo não sei como é eu não sei como isso né mario nada faz sentido você entra num cano que está indo para cima e sair embaixo né nada a ver ok legal dessa saque de mario world são essas músicas customizadas né pelo menos que você não toma nenhum flag da nintendo né isso isso é legal ahn ai caramba pega ah mas não dá não dane-se o ficar assim mesmo tô satisfeito obrigado falou olha aqui olha aqui o cara que cospe fogo pelo pé ele me assustou quando quando eu joguei e vi ele pela primeira vez a não me deixaram pegar o yoshi filho de um satan júnior lucifer nossa que eu fiz ali senhor é agora apesar que agora tinha feito um pouquinho igual que eu fiz antes a não consigo mais fazer a mesma coisa beleza mostra mas aquela outra vez eu fiz uma desviada tão épica daquele fogo e selo nenhum vena tão épico assim né veneno extremo ok vamo lá 15 15 pontos para nós é aproveitar isso aqui acho que eu vou procurar a paciência secreta que estava na fase ali atrás né tem uma fase tem uma paciência secreta nessa fase também mas eu vou procurar primeiro a daquela ali quem sabe né geralmente a primeira paciência secreta sempre é um pouco mais fácil né e isso espero eu né vai saber se esse jogo não vai dar uma de trollão e vai falar é agora você não vai se ferrou não tem paciência secreta nenhuma porque eu percebi aqui que eles dão consideravelmente pouco tempo para a gente fazer as coisas comparado com antes né e como assim antes é antes nas outras séries né eu digo nas outras séries parece que tinha muito mais tempo para você fazer qualquer coisa e eu acho que tem alguma coisa errada aqui né não tem nada errado com aquilo eu precisava que tinha alguma passagem secreta ali para cima também mas não não deve ter alguma coisa muito escroto que eu tenho que fazer aqui para passar em secreta aparecer aqui no canto não passar em secreta por bloco invisível é um pouco meio escroto mesmo de fazer sim olha isso aqui tem que ter alguma coisa aqui caramba o que que tem aqui tem que ter alguma coisa aqui ai eu não sei o que tem ali droga será que eu preciso ter um Yoshi para entrar ali meu e aí ferrou em aí ferrou de vez só digo isso ferrou caramba acho que acho que eu preciso ter um Yoshi meu para voltar ali caramba ou ou estou totalmente enganado também tem outra coisa que pode pode encarar a saída desse negócio aqui hummm caramba o que eu tenho que fazer ali alguma coisa aqui tem que ser aqui por outro lugar não aqui cai aqui reto pá não tem nada aqui nada aqui nada aqui nada aqui nossa tem que calcular cada pixel aqui é sério eu estou começando a achar que tinha que ter um Yoshi aqui ó e fazer um pulo fazer um grande pulo aqui ó pá e chegar ali caramba e agora o que eu faço? não tem nenhum jeito que eu possa ai caramba caramba acho que vou pegar um Yoshi aqui para ver vamos lá essa fase é um pouco mais escura escurecendo está ficando de noite ai caramba não 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 puta vida não é isso aqui não espera um pouco peraí deixa eu morrer aqui só né ei 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 olha o casco olha o casco morri ok vamos lá vamos pegar um Yoshi um Yoshi ai só que tem que sair com ele da fase vivo também né vai passar na próxima vai ficar tudo bem ah ah não volta aqui ai não cuidado Yoshi vai com calma Yoshi vamos lá com calma na morotagem é inclusive super mario ômega também vai ele vai aparecer um pouquinho aqui né só para me mostrar o mundo especial que eu não terminei no ano passado né eu terminei o jogo mas não terminei de mostrar o mundo especial e é isso que eu vou fazer depois tem que mostrar o mundo especial de todos os jogos né que também eu tô devendo ai vários mundos especiais que eu deixei de mostrar beleza beleza bora entrar na caverninha cavernosa caverninha cavernosa tamo com Yoshi agora vamos ver se dá certo isso eu espero que dê ok Yoshi aqui pá não sei o que lá ô tartaruga filha de uma desgraça sai daqui ai não quero você não ai caramba agora tem que catar o Yoshi catar pula pula jogar o pula pula deixar o Yoshi colocar o pula pula estrategicamente aqui e pular não ô ô filho de Nazaré caramba bicho ai obrigado viu pelo amor de deus tem nada aqui não nada aqui tá aqui caramba pior que deixa eu ajudar o Yoshi esteja aqui pra caso não deu é não deu simplesmente isso não não pera um pouco de novo não que estranho nossa senhora eu acho que tem uma ideia do que tem que fazer aqui viu eu acho que tem uma leve ideia do que que eu tenho que fazer ali eu tenho uma eu tenho uma fi ah caramba se é isso mesmo que eu tô pensando então vai ser difícil hein quer dizer não vai ser difícil mas é vai ser vai ser ruim vai ser pior do que eu tava imaginando então deu pra entender eu vou ai caramba o que eu tenho que eu acho que o que eu tenho que fazer é eu ter que usar o pacewitch pra sair tem que usar o pacewitch pra poder transformar aqueles negócios em blocos e eu poder subir ali em cima o enigma é meio satânico aqui né já começamos esse jogo aqui com começou o jogo e já tá com uns enigma desses né ai caramba caramba bicho vai com cuidado desgraça eu não tenho tempo pra passar disso aqui tudo vai foi beleza aqui agora agora como é que eu vou fazer isso aqui o negócio é engolir o pacewitch e passar esteja com ele na boca viu Yoshi ai Yoshi você não tá com ele na boca né ai meu deus do céu o que é que eu faço eu não sei tá bora tentar uma estratégia eu só consigo passar com esse P aqui pra outros lugares se eu tiver segurando ele na mão então vamo lá vamo ver se eu estou certo dessa minha estratégia espero né já tô tentando tanta coisa aqui que eu já tô quase desistindo eu já tenho que sair pra escola né escola o lugar mais chato do mundo né praticamente nos piores lugares pra se ficar né infelizmente a escola não foi feita pra ser um lugar bom né o cara que fez a escola ele fez propositalmente pra ser chato né isso é uma infelicidade que a gente tem que conviver ok bora ai filha de uma figa caram não escorrega pode perder o cogumelo mas não escorrega ok acho que eu fiz errado nossa senhora viu ninguém merece ninguém merece ninguém merece ninguém merece acho que no final não vai dar essa minha estratégia é outra coisa que eu preciso fazer uma outra coisa que eu não sei o que que é meu eu não tenho a mínima ideia do que se trata ah caramba eu não sei eu não sei de nada como fazer essa porcaria queria poder saber né também mas tá bom essas tranfonos do Jailson Mendes aí pra lá peca pra lá essas tranfonos do cara ai meu do céu será que vai dar é claro que não ia dar né eu não sei o que eu preciso fazer bom é eu não sei o que precisa fazer mesmo eu tentei eu tentei só pra avisar eu tentei mas mas eu não sei o que precisa fazer mesmo desculpa se eu sou muito burro mas eu não achei eu tenho que terminar o vídeo logo né ah pelo menos veio um bônus aqui né pá vamos fazer tudo de qualquer jeito né nossa não consigo nem acertar o bagulho acerta aqui ó pá pá nossa fez tudo errado ah não acertou um só beleza nossa então é não deu pra achar pra ser secreta não é então vamos se ver no próximo vídeo falou e fui e eu fui